Eu acho mais proveitoso, a gente vai comentando, vai falando sobre os assuntos pertinentes, beleza? Então, bora lá. Pessoal, olha só, compartilhando aqui a tela, eu acho que se entrar alguém, eu vou deixar aqui um negocinho do lado, eu vou acionando à medida que as pessoas forem pedindo para entrar. Já estamos aqui com um grande número de pessoas. Então, olha só, esse é o livro de toxicologia de vocês, e eu acredito que vocês já conseguem enxergar aí. Na nossa primeira avaliação, a gente contemplou unidade 1, fundamentos básicos em toxicologia, toxicocinética e toxicodinâmica, avaliação do risco de toxicidade, efeitos tóxicos, e aí depois passamos para a unidade 2, medicamentos sintéticos e fitoterápicos, e depois drogas de abuso. Essa foi a matéria da sua primeira avaliação. Na nossa segunda avaliação, a gente vai começar aqui, ó, DOP no esporte, tá? Toxicovigilância e farmacovigilância, contaminantes ambientais domiciliários, contaminantes dos alimentos, plantas ornamentais e animais peçonhentos, e monitoramento ambiental e biológico, tá bom? Esse aqui foi o conteúdo que nós ministramos em sala de aula. Assim, de maneira específica, né? Pessoal, a unidade 4 não vai cair, não? Ela já caiu, né? Essa unidade 4 aqui, pessoal, toxicologia clínica, a gente falou desde o início, quando a gente falou aqui, ó, fundamentos em toxicologia, falamos de paracetamol, intoxicação por paracetamol, qual foi os exemplos clínicos que eu vinha em doses terapêuticas comentando tanto com vocês, né? Prevenção e intoxicação clínica, depois, quando a gente falou de drogas, de abuso, e contaminantes por agrotóxicos, né? E outras coisas, a gente falou tratamento do paciente intoxicado, né? Análise toxicológica de emergência, no caso do paracetamol, né? Como que a gente deve proceder, né? Citei esse exemplo também. No caso da intoxicação por organofosforado, a gente citou que deve ser feito também, tá? E depois, toxicovigilância e análise toxicológica, eu falei aqui, ó, toxicovigilância e farmacovigilância, e monitoramento ambiental. Então, não tem como você dar uma aula só disso, né? Então, foi uma aula, sim, à medida que a gente caminhava, enxertava didaticamente esses conteúdos. Tá bom? Então, veja bem. Vamos iniciar aqui a nossa... A nossa lição, revisão, né? Partindo pelo princípio que vamos começar com o doping no esporte, né? Que foi a nossa primeira aula pós-segunda VA, ou primeira VA, perdão. E vamos terminar aqui, ó, em plantas ornamentais e animais peçonhentos. Lembrando que toxicovigilância, monitoramento ambiental e serviço de toxicovigilância está tudo embutido nesse conteúdo. Tá bom? E bora lá, então, iniciar essa revisão embasada em conteúdo. E exercício. Eu vou bebendo muita água aqui, pessoal, porque minha garganta está no absurdo. Tá? Deixa eu só admitir um pessoal que está aqui querendo entrar. Bora lá. Pessoas. Acho que eu já admiti. Era Giovanna que estava querendo entrar aqui. Vou deixar esse negócio aqui bem... bem aqui embaixo, porque aí a gente não tem tanto problema. Na hora que o pessoal for aparecendo, a gente vai colocando eles aí na reunião. Tá? Bora lá, então. Pessoal, olha só. Primeira revisão, a gente vai falar sobre dopagem no esporte. Dop no esporte, né? É aquela situação. Eu não posso utilizar alguns hormônios, né? E eu também não posso utilizar alguns medicamentos para benefício próprio e ganho esportivo. Por isso que a gente estudou isso aqui, a dopagem no esporte, né? Falando especificamente sobre isso. E nessa ocasião aqui, olha, página 73 do seu livro, que fala sobre a dopagem no esporte. Olha só. A gente comentou sobre eritropoetina, que é um hormônio que faz o aumento da eritropoese. Então, a pessoa vai ter aumento do número de hemácias. E por causa disso, para aumentar a oxigenação, tendo um ganho esportivo. Então, não pode-se usar eritropoetina no momento do esporte. É óbvio. Por que a gente usa eritropoetina no paciente insuficiente renal crônico? Ele não produz eritropoetina normalmente. E por causa dessa doença crônica que ele tem, ele vai desenvolver anemia por causa da insuficiência. Então, para tratar essa anemia dele, a gente injeta eritropoetina nesse paciente, mas algumas pessoas podem usar isso aqui de maneira ilícita no esporte. E não pode. Tá bom? E aqui vai falar a história das Olimpíadas e os hormônios, principalmente a eritropoetina, os esteroides anabólicos androgênicos, que entra a testosterona, entra outros anabólicos aqui também, porque há ganho de potência muscular quando você usa a testosterona. O hormônio do crescimento, você vai ter aí um ganho, não apenas de performance, mas também de crescimento das extremidades, como mãos, pés, o que seria excelente para modular um atleta que vai, por exemplo, para uma piscina olímpica. Quanto maior a mão, maior o pé, maior é a remada que o cara dá na hora que ele cai na piscina. E as gonadotrofinas. Gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, também provocando aí uma melhora do desempenho, segundo alguns. Porém, aqui na nossa pochila fala, não há melhora no desempenho esportivo comprovado, apesar que tem gente que usa isso aqui. E aí cai no dólar. Insulina. Alguns atletas já utilizaram insulina para ter esse ganho também. Mas o fato é que muitos atletas utilizam a insulina associada a esteroides para melhorar os seus efeitos. Porém, ela só é permitida no meio esportivo se for usada por atletas diabéticos. Ponto final. Por que há um ganho quando você usa esteroide com insulina? Por quê? O esteroide testosterona, o que ele faz? Ele promove a síntese proteica e o crescimento muscular. Associado à insulina, que coloca o glicose para dentro da célula, você tem uma potencialização dessa situação. E aí nessa potencialização, a pessoa acaba ganhando massa muscular e ganho esportivo. Por causa disso, ele é proibido. O uso da insulina é exceto, obviamente, em pacientes diabéticos. Exceto em pacientes diabéticos. Tem mais gente querendo entrar aqui. Beleza. E aí, olha só. Tem vários aqui, né? Gonadotrofina coriônica, agonista beta-2, inibidores da aromatase. A gente viu que ele principalmente compete com testosterona. Aromatase competindo com a testosterona. Promovendo aí uma situação de doping. Moduladores seletivos, diuréticos para perca de peso. A gente comentou sobre isso. Agentes mascarantes, como vários fármacos, podem, com a finalidade de mascarar o uso dessas substâncias dopantes, sendo promovidos principalmente os diuréticos. A pessoa toma ali, promove o uso da diurésia para tentar sair do doping. Entendeu? E aí, é considerado diurético nessa situação aqui, uma dopagem. Poxa, está tomando diurético por quê? Você quer fugir de quê? Então, o doping no esporte, em primícia, eu tenho que entender isso. Alguns hormônios, como elitropoetina, insulina, testosterona, são proibidos, tá bom? Por causa do ganho muscular e da performance que eles produzem. Tá? Da mesma forma, eu vou utilizar entorpecentes, como é o caso de drogas, drogas psicoativas, que a gente estudou na sessão anterior dessa daqui, por exemplo, o uso de entorpecentes como heroína, cocaína, não é? Pra se ter um ganho, não é? Um bem-estar ali na hora e um ganho esportivo, também não é recomendado. E aí as pessoas podem usar isso e tentar mascarar com o uso de diuréticos, por isso que diuréticos não é recomendado nessa situação. E aí a pessoa cai no doping, a menos que ela seja, né? Um paciente que tem uma doença renal, precisa do uso, comprovadamente está ali, na olimpíada, ou na paraolimpíada, por exemplo, aí tudo bem. Caso contrário, não justifica. Tá? Então, a cocaína a gente estudou na sessão anterior, não é? A gente sabe que alguns atletas comprovadamente viciaram no uso da cocaína e acabam caindo no doping por causa disso. Primeiro, porque ela é viciante. Segundo, porque ela também tem um potencial estimulador em ganho esportivo. Mas, o atleta, quando chega nesse ponto, ele já está viciado mesmo. Tá? E aí, nessa situação, pode até iniciar para melhorar o ganho do esportivo, mas no final das contas, é que sempre provoca o vício. Certo? E aí, leva aos problemas que a gente estudou na sessão anterior a essa, falando sobre o efeito psicoativo da cocaína. Primeiro, estimula, hiperestimula, a pessoa fica de boa, depois entra em quadro de depressão. Como está aqui, o uso abusivo pode causar ansiedade, paranoia, alucinações, distúrbios, agressividade e a depressão. Narcoanalgésicos, e aí, entra nessa situação aqui, a morfina que a gente estudou na sessão anterior também, que ela causa uma sensação de bem-estar, de ganho, tira a fadiga, né? A pessoa pode beneficiar dela. Certo? Os canabinoides, né? E, principalmente, a maconha, entra nisso daqui, a gente estudou. Os glicocorticoides, né? Que são fármacos anti-inflamatórios, imunossupressores, e dessa forma, né? Também, são proibidos em algumas situações. Ah, a pessoa está com problema ali, precisa desse fármaco, é anti-inflamatório. Então, assim, tem que ser comprovado isso de maneira mais tranquila. Pessoal, tem um pessoal que está caindo, que está entrando toda hora, né? Eu vou ter que ignorar. Depois, eles assistem a aula gravada, a hora que vai ser mais proveitoso, porque se eu ficar toda hora, também, é complicado. Então, etanol, né? Não pode. Bloqueadores beta-adrenérgicos também não pode. E aí, bora lá para os exercícios, né? Recapitulando esses termos, questão, né? Número 1. Unidade 2.2. Bora lá para falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Na verdade, é unidade 3, né? É unidade 3.2. Olha só, então, sobre os esteroides anabólicos androgênicos, então, estou falando de quem? Testosterona. É correto afirmar que, então, sobre os, quando falar esteroides anabólicos androgênicos, eu estou falando de testosterona, tá? Então, sobre a testosterona, é correto afirmar que, é, é, promove o desenvolvimento de características femininas? Não, né? A letra A não é. Estimula a síntese de proteína? Sim. Não somente o ganho, mas a síntese de proteína também, é por isso que eles tomam junto com a insulina, certo? A letra B é o gabarito dessa questão aí, ó. Vamos ver a letra C. não provocam efeitos no crescimento muscular. Provoca, tem gente que toma testosterona para ter aqueles bração, bombadão, né? Provoca crescimento muscular, sim. Tá? Letra D. Não, é, podem causar danos ao fígado, mas não afeta o sistema cardiovascular. Afeta, sim. assim como afeta o fígado também. Por quê? Eles estimulam a síntese proteica, o principal, a principal glândula do nosso organismo que estimula, né, a síntese proteica é o fígado. Tá bom? Então, quando eu faço uma hiperestimulação, eu posso causar danos hepáticos por causa disso. Tanto é que tem atleta que fica aí, é, no popular bombando demais e acabam tendo problemas cirróticos hepáticos por causa disso. E afeta o sistema cardiovascular também pelos fatores anabólicos da própria testosterona. Em grande quantidade, pode dar problemas aí, né, no sistema cardiovascular. Não causa dependência síndrome e síndrome de abstinência e causa, cara. A pessoa fica agressiva, né, a pessoa, quando está usando o esteroide anabólico, ela fica viciada no efeito, porque é uma sensação muito boa. Mas você pode perceber que quando o homem, ele entra num estado de depressão da testosterona, ele entra num quadro que até pouco tempo atrás não se falava, que é a andropausa, o cara fica depressivo. Então, assim, quando a pessoa hiperestimula, principalmente esses atletas, eles sentem falta dessas hiperdosagens de testosterona. E ele nem percebe que ele está agressivo, porque um dos fatores colaterais da testosterona é acima do valor de referência humano, que para o homem seria de 200 a 800 nanogramas, a pessoa está ali com mil, mil e duzentos, mil e quinhentos nanogramas, ele está agressivo, ele está com uma sensação muito boa, mas ele não percebe isso. A inteligência emocional da pessoa não consegue filtrar isso. E é onde você tem alguns casos, até de crimes cometidos sobre pessoas em uso constante de testosterona. Tá bom? causa dependência e síndrome de abstinência sim. Então, a letra B é a única que não tem nada incoerente, estimula a síntese proteica, promove ganho muscular, não é? E, por causa disso, é um doping no esporte. Correto, minha gente? Número 2 aí, então. É... número 2. A respeito do hormônio do crescimento, analise as afirmações a seguir. É... O que o hormônio do crescimento faz? Primeiro, eu tenho que entender o que o hormônio do crescimento faz. Ele é um hormônio produzido pela glândula pituitária, tá lá na base do osso espenoide, no centro do seu cérebro, literalmente. Produz esse hormônio do crescimento e dá a tua na... induzindo mitose, crescimento ósseo, né? Crescimento muscular. É isso que o hormônio do crescimento faz. Por isso que uma criança, né? Vai avançando, é... geralmente, dessa forma. Tá? E aí, olha só. É... Promove, né? Dessa situação de um atleta que já tem sua construção óssea, é porque o homem, ele cresce até os 21 anos de idade. Então, até os 21 anos de idade, ele tem um estímulo de GH. A mulher, até os 21 também, tem um estímulo de GH. não é por isso que há um crescimento. Depois disso, só tem níveis muito basais que não estimulam o crescimento, mas é para manter a massa muscular, essas coisas que, em longa data, começam a ter o efeito reverso. Já viu que os velhinhos ficam bem magrinhos, né? Só a pelinha e o osso, porque tem perca muscular, que é justamente pela ineficácia já desse hormônio do crescimento, já não existe. Aí, entra com a falta de testosterona, né? A pessoa começa a ter perca muscular mesmo. E precisa ser revertido, isso não vai dar problema. Tá bom? Então, a respeito desse hormônio aí, os atletas usam ele para crescer mãos e pés. tá bom? Porque ele está relacionado, literalmente, à questão das mitoses do corpo, da proliferação celular, do ganho muscular. Então, depois dessa revisão, aumenta o número de mitoses, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A letra E aqui já está fora. Tá bom? Inibe a liberação do fator de crescimento, tipo insulina e IGF-1, pelo fígado. Pelo contrário, ele estimula a liberação do fator de crescimento. É por isso que chamou hormônio do crescimento. E uma das situações que a gente dosa na clínica médica, né? Quando a pessoa está... Ah, esse menino meu não cresce. Tá com baixo crescimento. A gente dosa isso aqui na criança, ó. IGF-1. Né? Se o IGF-1 tiver baixo, é porque o hormônio do crescimento também não está liberando legal, não. Tá bom? Então, ele estimula o fator de crescimento e não inibe o fator de crescimento. A 2 está falsa. Então, se a E está fora do par porque começou com falso, essas todas começaram com verdadeiro, está dentro. A segunda está falsa. Então, já elimina aqui a letra B e a letra C. Fica com a letra D e a letra A. E vai ficar na última questão. Ou é verdadeiro ou é falso. pode causar diabetes a respeito do hormônio do crescimento? Ele pode causar diabetes? Gente, é por isso que eu expliquei, olha. Se ele estimula o fator de crescimento, que fator de crescimento é esse? Tipo insulina e IGF-1 pelo fígado. Ele estimula a liberação de insulina. Então, quando ele está em hiperdosagem, principalmente na pessoa depois de 21 anos, ele pode causar diabetes. Esse é um efeito colateral dele. Porque na criança, ao longo do crescimento, ela vai precisar disso. É desenvolver massa muscular, massa óssea e a insulina para liberar dentro da célula glicose para que haja ATP e que estimule a síntese proteica para desenvolvimento ósseo e muscular. Agora, com a pessoa já desenvolvida, é por isso que a natureza, ela já para de produzir o hormônio aos 21 anos. Você não precisa mais crescer. E aí, você vai manter sua insulina por causa da sua alimentação, da sua dieta calórica que você precisa, que é a base da sua pirâmide alimentar. aí vem a pessoa depois dos 21 anos estimulando o hormônio do crescimento de maneira esportiva para promover um ganho. Bom, cara, isso aí vai sobrecarregar tanto o seu fígado quanto o seu pâncreas. E pode levar ao que? A diabetes por causa disso. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra D é o gabarito aí. Prontinho. Dê um chocolatinho e tomar um café. Número 3. Analise as afirmações a seguir sobre a ação da corticotrofina. O que é isso? Corticoide. Corticotrofina. Tá bom? Então, isso aqui é do corpo. Corticotrofina humana. E as pessoas podem tomar isso daqui para estimular os efeitos dessa corticotrofina no corpo. Principalmente o uso de corticosteroides. Tá? Analise as afirmações como verdadeiro ou falso. possui potente ação anti-inflamatória? Sim. Por isso que a gente usa ele na farmacoterapia como corticóide, o corticosteroide ação anti-inflamatória. Tá bom? Então, verdadeiro. Certo? Onde não tem a letra 1 já está fora. A, B está fora. Dois. Não afeta a síntese de proteína com uso prolongado. Lógico que afeta. É por isso que eu não posso utilizar o corticosteroide de maneira prolongada. E esse é um efeito tóxico do corticóide. Tá? O uso crônico como ele inibe a síntese proteica a nível de material genético no uso prolongado. Isso aí vai ser um desastre. Tanto como efeito imunossupressor mas efeito em mitoses em situações importantes no meu organismo. Tá? Afeta sim a síntese de proteína. Logo a 2 aí ela é falsa. Tá bom? Então onde tem 2 está fora. Letra A letra B letra D e letra E sobre o quem pessoal? Letra C. Olha por eliminação você já matou. Agora vamos ver por que a 3 e a 4 está certa. Pode causar osteoporose? Pode. E causa mesmo. o uso prolongado do corticoesteroide ele causa né osteoporose por quê? Estimula a descalcificação do osso por causa que altera o hormônio o paratormônio da paratireoide. Estimula o paratormônio e o paratormônio por sua vez vai extrair cálcio dos ossos estimulando a osteoporose isso se for em uso prolongado. Tá? Então o atleta pode usar isso daí de forma crônica? Não né? Nem para as dores musculares que ele vai ter nas contusões nem de forma indiscriminada para ter algum ganho sobre isso. Pode causar a menorreia o que que é isso? A ausência de menstruação é um outro efeito colateral que ele causa. Tá? O uso crônico também pode causar a ausência de menstruação. Aí as mulheres que às vezes sonham com esse momento que tem asma e tem gente que não gosta. E aí vai usar corticotrofina para fazer um bloqueio da menstruação. O uso de corticoesteroides vai se fazer um bloqueio da menstruação. Só porque o uso crônico vai causar nessa mulher além da osteoporose como a gente viu vai causar também uma situação de propensão a desenvolver vaginose. Tá? É isso aí. Então ó nada cronicamente falando e principalmente tratando de fármaco é tóxico farmacologia não dá. A gente usa só para modular uma coisa retira mas depois outras coisas que foram desreguladas voltam ao normal. Certo? Então uso crônico nada é legal. Letra C 1, 3 e 4 verdadeiras. Então é isso aí. de dopagem no esporte nessas questões aí ele viu aí insulina testosterona corticotrofina falando sobre diurético e eritropoetino. A sessão 2.4 ela vai falar de tóxico vigilância e fármaco vigilância. Certinho? Vamos lá para os exercícios então da 2.4 isso aqui 87 deixa eu colocar 97 tóxico vigilância sobre o propósito da farmacovigilância é correto afirmar que primeiro deixa eu falar o que é a farmacovigilância relembrar isso aqui para os senhores farmacovigilância todo e qualquer medicamento que a indústria farmacêutica produz ele passa por aqueles pilares que a gente viu na unidade 1 que são os testes de toxicidade a gente tem conhecimento antes de liberar o fármaco sobre a sua DL50 que é a dose letal a gente nunca vai colocar uma dose posiológica para o paciente que esteja próximo da dose letal é sempre aquém tá e aí a gente até citou o exemplo do paracetamol porque que a gente tem o comprimido de 800 mg né porque a dose letal do paracetamol a gente sabe que é 5 4 ou 5 gramas a pessoa não suporta então um comprimido 800 mg veja bem aquém da DL50 e aí a gente faz uma posiologia 800 mg 4 vezes ao dia então 8 vezes 4 dá 2,4 gramas fracionado durante o dia então de forma fracionada durante o dia mesmo assim a gente não atinge nem metade da DL50 do paracetamol é só um exemplo tá mas a gente percebe que mesmo fazendo esse controle a gente também submete o fármaco aquelas aquelas situações que a gente tem que fazer o teste toxicidade aguda crônica subcrônica se o fármaco é teratogênico ou não se ele causa infertilidade ou não são todos exames toxicológicos antes de liberar o fármaco para comercialização né e aí tem lá todos os testes né em fase aguda de intoxicação o que ele deve fazer quais são os efeitos colaterais esse fármaco pode causar teratogênia como é o caso da talidomibia que é um imunostimulador não é só porque o uso para mulheres não é recomendado principalmente na época da gestação né então como que se sabe isso? fazendo os testes toxicológicos mas mesmo após a comercialização acontecem eventos adversos que passaram né por essa etapa de teste não foram percebidos e aí o pessoa o médico vai lá prescreve o médico o medicamento a pessoa começa a tomar e fala doutor esse medicamento deu uma dor de cabeça eu não consigo tomar não tem como o senhor trocar então o médico vai lá e troca mas ele relata isso no formulário de farmacovigilância e aí as indústrias farmacêuticas ao liberar esse medicamento ela é obrigada pela Anvisa a sempre captar de volta essas informações e colocar na sua bula ou tentar melhorar esse medicamento um exemplo disso é o efeito do antistamínico de primeira geração ele causava né muita sonolência porque era uma forma farmacêutica muito lipofílica e apesar de ter o efeito antagônico a estamina o que resolvia o problema da hipersensibilidade tipo 1 da pessoa né hipersensibilidade alérgica causava muita sonolência porque a forma lipofílica quebrava a barreira hematoencefálica e causava né essa neurodepressão na pessoa e aí isso tudo foi colhido né com farmacovigilância a indústria farmacêutica coloca o efeito colateral é provocar sonolência a pessoa tá buscando ali é uma remissão na sua situação de problemas com alergia resolver aquele problema da alergia entupimento nasal né é um processo alérgico alimentar que ela envolveu ali vai precisar de um antistamínio e aí tá lá a farmacovigilância pode ser efeito colateral pode causar sonolência e não só pra avisar embula o paciente mas também serve pra própria indústria farmacêutica fazer um produto viável daquilo ali é por isso que a gente tem hoje os antistamínicos de segunda geração que já tem uma fórmula menos lipofílica que causa menos efeito colateral no sistema nervoso certo então o propósito da farmacovigilância é esse está sempre em vigilância e aí sobre esse assunto é correto afirmar que previne os efeitos adversos relacionados a medicamentos ele não previne né gente a farmacovigilância ela faz o que ela capta os efeitos adversos o que previne é os testes que são feitos e se captados antes eu estou prevenindo mas pode ser que aconteça outras coisas a farmacovigilância ela só evidencia os efeitos adversos ela não previne os efeitos adversos tá bom é letra B o seu campo de ação inclui vários tipos de medicamento exceto fitoterápicos todos os tipos de medicamento inclusive os fitoterápicos a farmacovigilância a tóxico vigilância elas atuam em todo tipo de medicamento todo tipo de entorpecente todo tipo de química né eu tenho que estar em constante vigilância né isso é regulamentado pela norma regulamentadora 15 da Anvisa tá bom então essa NR15 é que regulamenta isso que as indústrias são obrigadas a fazer esse papel de constante farmacovigilância incluindo os fitoterápicos não exceto os fitoterápicos e aí a letra C é correto afirmar que a farmacovigilância promove notificações sobre os erros de medicação também fazem parte da sua atuação sim né é pra isso que ela existe pra notificar os erros ou os eventos adversos provocados pelas medicações liberadas pela indústria farmacêutica e é uma norma regulamentadora da Anvisa a Anvisa foi criada em 2010 o SUS foi criado é a lei orgânica do SUS foi criada em 90 né a lei orgânica 80 80 de 1990 de lá pra cá foi criada a Anvisa em 2010 e depois a norma regulamentadora NR15 da Anvisa que regulamenta justamente isso aí a farmacovigilância constante né dos medicamentos liberados pela Anvisa é certificando aí que a indústria farmacêutica pode produzir mas com essa ressalva tem que notificar os erros os eventos adversos de maneira constante e contínua tá bom então a letra C que é o gabarito da questão número 1 notificar medicamentos de baixa qualidade não faz parte da sua atuação faz parte da atuação sim o medicamento é de baixa qualidade está provocando efeito adverso tudo isso sai no relatório de farmacovigilância por isso cadê tá errado palavra não aqui e aí apenas interações medicamentosas com outros medicamentos podem ser notificadas não não é só as interações medicamentosas porque erro adverso é ele pode vir esse medicamento não pode ser usado com esse como porque percebeu-se que essa interação medicamentosa tem um efeito antagônico ou sinérgico tá isso é uma das etapas da farmacovigilância né então não é apenas isso o que mais que causou náusea vômito causou irritação certo então tudo isso entra não é só apenas interações medicamentosas então a palavra apenas torna a questão errada por isso que a baríta metra C é o mais correto número 2 questão de verdadeiro ou falso depois marcar alternativa correta tá vamos lá então a respeito dos objetos da farmacovigilância os objetivos perdão quais objetivos é sempre relatar efeito adverso efeito colateral interação medicamentosa erros baixa qualidade de medicamento baixa eficácia tudo isso entra em farmacovigilância e tóxico vigilância quem regulamenta isso NR15 tá certeza vocês vão esquecer disso vai errar na prova brincadeira igual a questão do GABA olha só anota aí questão número 1 a respeito dos objetivos da farmacovigilância contribui para a segurança quanto ao uso de medicamentos lógico que ela contribui esse é o objetivo estar sempre em vigilância para ampliar a segurança desse medicamento né e para denunciar a falta de segurança daqueles que não tem 2 promover o uso racional de qualquer produto que vise cuidar da saúde sim como vai ser um uso racional porque senão eu posso produzir ao meu bel prazer e envazar ao meu bel prazer e isso né o charlatarismo foi combatido justamente por causa disso aí senão eu começo a envazar é uma situação aqui que eu falo que é boa para curar a gripe né todo mundo compra e aí começa a morrer pessoas por causa desse charlatarismo que comprova que esse chá que eu produzi ele tem uma dose letal controlável né é por isso que a gente não aconselha a produção de chás né porque primeiro você tem que saber extrair o princípio ativo depois o que me garante que esse chá não está hiperconcentrado e pode causar um ADL numa pessoa então promover o uso racional faz parte da farmacovigilância verdadeira e três favorecer a compreensão educação e capacitação clínica verdadeira também as três estão verdadeiras né nessa questão aqui a letra L três verdadeiras número três aí então também marca V ou F tá análise as afirmações sobre os parceiros da farmacovigilância A OMS possui uma equipe que tem o propósito de garantir a qualidade e a segurança dos medicamentos isso aí tá verdadeiro ou falso tá verdadeiro a Organização Mundial de Saúde possui uma equipe que tem o propósito né de garantir a qualidade e segurança dos medicamentos a OMS então é parceira da farmacovigilância sim e quem são as equipes que tem o propósito de garantir as agências reguladoras os hospitais as faculdades os centros de intoxicação os chamados CINITOX centros nacionais de intoxicação assim como também os centros nacionais de farmacovigilância tá bom então esses são as equipes parceiras da Anvisa e a Anvisa é parceira da OMS OMS do mundo tem o FDA nos Estados Unidos tem a Anvisa aqui no Brasil que são agências reguladoras e regulamentam isso tudo tá na lei aonde orgânica do SUS estabelece o criamento da Anvisa das agências reguladoras da Anvisa que são as agências de vigilância sanitária municipais os centros nacionais de farmacovigilância tá o CINITOX que é os centros nacionais de intoxicação certo funcionam 24 horas por dia 7 dias por semana certo esses centros de intoxicação estão espalhados em todo território nacional então analise as afirmações a seguir sobre os parceiros da farmacovigilância OMS possui uma equipe que tem o propósito de garantir a qualidade e segurança dos medicamentos sim verdadeiro que equipe é essa Anvisa aqui no Brasil FDA nos Estados Unidos lá da União Europeia também tem uma tá e dentro do Brasil além da Anvisa regulamenta tudo né Agência Nacional de Saúde Anvisa regulamenta as agências estaduais e municipais de vigilância sanitária que regulamenta os centros nacionais de vigilância e farmacovigilância os centros nacionais de intoxicação e tudo isso estabelecido pela NR15 já falei quatro vezes 3 1 verdadeiro 3 2 a Uppsala Monitoring Center UMC administra a base internacional das notificações de relações adversas de medicamentos é justamente ela ela é um parceirão da UMS e ela que faz essa administração tudo que chega ali pela Anvisa pelo FDA a Uppsala Monitoring Center capta essas informações de farmacovigilância e ela distribui isso e fala o que vai acontecer daqui pra frente como que a gente vai administrar esse evento adverso como que a gente vai proibir esse fármaco como a gente vai melhorar esse fármaco a vacina pulando de tal teve problema então quais são os efeitos adversos observados quais são os efeitos adversos provocados por essa imunização aí o MS capta isso gera dados pesquisa melhorias contínuas do processo tá verdadeira dois verdadeira três os centros nacionais de farmacovigilância estão inseridos apenas dentro dos hospitais não dentro do hospital público não os centros nacionais de farmacovigilância estão inseridos nas universidades públicas nos hospitais públicos instituições complementares e suplementares ao SUS que aí entra uma rede particular que é a suplementação tá onde o SUS não consegue ir por mãos públicas já que saúde é um direito de todos e um dever do Estado né o Estado também pode ser complementado pelas ações particulares que é a suplementação orgânica do SUS então os centros nacionais de farmacovigilância estão inseridos em universidades particulares mas principalmente as públicas os hospitais particulares mas principalmente os públicos tá e funcionam dessa forma captando tudo os hospitais as universidades as faculdades relacionadas de medicina enfermagem biomedicina né alguma coisa ali foi relatada né passa para a farmacovigilância vigilância sanitária Anvisa tá bom centros nacionais de farmacovigilância centros nacionais de intoxicação se for o caso de tóxicos ambientais que a gente vai ver na próxima unidade certo isso chega a Anvisa Anvisa chega a Uppsala Monitoring Century e depois a OMS tá bom então a 3 tá falso porque não é só apenas dentro dos hospitais públicos número 2 verdadeiro 3 falso então já eliminei a B a C a D e a E se 1 e 2 é verdadeiro não pode ser só A1 então sobrou quem a letra A vamos ver porque A4 é falso os centros nacionais de farmacologia não capacita os profissionais em farmacovigilância é lá que ocorre a capacitação ah eu quero buscar uma capacitação em farmacovigilância onde que eu vou nos centros nacionais de farmacovigilância ou de farmacologia tá por isso que ela tá falsa beleza acabamos em revisão da unidade 2 vamos para a unidade 3 certinho unidade 3 é toxicologia ambiental agora a gente vai falar de toxicantes agrotóxicos toxicantes de alimentos toxicantes de intoxicações por metais pesados e peçonha de animal certo vamos lá para os exercícios então página dos exercícios bora lá avançando aqui para os exercícios beleza olha só exercício falando aí de preguicidas comer mais chocolate para garganta furar beber um café pezinho pessoal agora a gente vai falar sobre agrotóxicos né o Brasil é um campeão em uso de agrotóxicos por quê não é porque falta regulamentação não é porque a gente é um dos países mais produtores do mundo se o Brasil a agricultura brasileira parar no mundo passa fome inclusive os brasileiros tá então para ter um preço competitivo e para garantir uma produtividade alta a gente precisa de agrotóxicos agora é óbvio ainda bem que a gente tem a Embrapa né para desenvolver outros tipos de alternativas aos tóxicos agrotóxicos a gente viu que contamina alimentos e contamina o ser humano e a principal ação da agrotóxica é o quê ele hiperestimula o impulso nervoso porque o impulso nervoso acontecer ele precisa né ser um estímulo passa de um neurônio para o outro através de intermediadores né chamado aí de acetilcolina acetilcolina passou o impulso nervoso né chegou no finalzinho do neurônio libera acetilcolina estimula o próximo neurônio e assim vai passando o impulso nervoso só porque acetilcolina é um neurotransmissor precisa ser degradado senão o estímulo continua e aí entra a ação acetilcolinesterase que é a enzima que degrada acetilcolina e aí os agrotóxicos quando você está contaminado de maneira tóxica por ele ele vai inibir a ação da acetilcolinesterase resultado você fica hiperestimulado por um tempo e depois causa fadiga né dessa hiperestimulação você entra em depressão né se a princípio causa hipersalivação irritabilidade é taquicardia respiração ofegante dor de cabeça náusea né por fim vai causar um efeito crônico ao longo dos dias essa hiperestimulação e a competição com a acetilcolinesterase vai causar o que? bradicardia insuficiência respiratória e se não reverter isso a tempo a pessoa vai a óbito como que a gente reverte isso a tempo? né a pessoa chegou com sintomas de intoxicação no hospital cara soro na veia estimular a diurese tá até ter noção do que está acontecendo para colocar um antídoto nessa pessoa um efeito antagônico pode ser atropina né entre outras situações que eu posso ir antagonicamente bloquear a ação do efeito tóxico desse organo fosforado tá bom? mas principalmente atropina com o o efeito diurético né soroterapia para reverter essa situação senão a pessoa vai a óbito intoxicação por agrotóxico ela é constante né todos os dias é raro mas acontece sempre todos os dias nos hospitais e nos grandes centros urbanos chegam pessoas contaminadas por esse tipo de contaminação número 1 praguecida é qualquer produto químico destinado a prevenir destruir ou controlar qualquer praga causadora de doença humana ou de animais sobre a classificação dos praguecidas podemos afirmar que bom o conceito de praguecida tá aí agora em relação a essa classificação é eles podem ser classificados né tem ali as faixas ou as tarjas né azul vermelha amarela classe 1 verde né e eu vou até voltar aqui pra demonstrar isso pra vocês está aqui no nesse livro o texto bom aqui não tem tá aqui a classificação né a classe 1 é vermelha né é aquela classe principal de agrotóxicos ali são extremamente tóxicos por isso a cor vermelha e por isso classe 1 saindo do vermelho pra um tom amarelo pensa lá no sinal né no semáforo vermelho para extremamente tóxico classe 1 prioridade no México estranho de maneira qualquer maneira não classe 2 amarela atenção alta altamente tóxica não é extremamente mais mas altamente começa com A de amarelo A de atenção pra você assimilar aí na sua cabeça é a classe 2 primeiro vem o vermelho pensa no semáforo tá depois o amarelo tá e aí desce por último eu tenho o verde só porque esse semáforo aqui antes do verde tem um azul né que é uma situação moderadamente tóxica tá entre o amarelo e o verde e o verde classe 5 4 pouco tóxica tá bom então pensando nesse semáforo que inclui entre o verde e o amarelo e o azul que é um moderadamente tóxico agora vocês tem condição de fazer esse exercício aqui olha olha só já estudou pra aula de sexta-feira praguicida sobre a classificação dos praguicidas é perdão o grupo dos organofosforados é classificado como fungicida não mano organofosforado é praguicida tá aqui fungicida é pra matar fungo antimofo outras coisas ureia e tiazina são classificados como inseticidas cara isso aqui é fertilizantes tá bom ureia tá bom é fertilizantes inseticida não os carbamatos são classificados como herbicidas né eles são praguicidas ponto final certo é os compostos classe 1 classe 1 é o que? vermelho são altamente tóxicos A começa com amarelo né os vermelhos são extremamente tóxicos lembram disso? vermelho primeiro sinal pare cor vermelha extremamente tóxico depois amarelo começa com A classe 2 altamente tóxico altamente amarelo né começa tudo com A então o vermelho é extremamente tóxico não é altamente tóxico e letra E os compostos 3 que é a classe azul primeiro vermelho segundo amarelo terceiro tá entre o verde e o amarelo e o azul são os que tá no meio do caminho e começa com M moderadamente tóxico verdadeiro 1 é a letra E tá bom? pegaram o macete aí beleza número 2 os compostos organofosforados os compostos organofosforados e os carbamatos são muito utilizados no controle de pragas porque são praguecidas organofosforados organofosforados e carbamato tá bom? praguecidas não herbicidas ele não mata mato ele mata praga lagarto coró bicho tá? então essa é a diferença então os compostos organofosforados e carbamatos são praguecidas muito utilizados no controle das pragas sobre a absorção desses compostos é correto afirmar que tá são absorvidos pela pele pelo trato respiratório e gastrointestinal sim é por isso que são tão tóxicos na manipulação se eu não utilizar um EPI pode ser absorvido pela pele se não utilizar aquelas máscaras com bloqueio inalatório se inalar vai ter problema se beber então nem fala tá? a letra A é a alternativa correta por quê? letra B não são absorvidos pela pele tá errado são absorvidos pela pele letra C a absorção cutânea é maior em temperaturas mais baixas não né quanto mais baixo mais vasoconstrição quanto mais vasoconstrição menor absorção e não maior a presença de lesões na pele pode diminuir a absorção se a pele perder a integridade maior vai ser a absorção dessa pele tá? e a letra E tá errada por quê? a temperatura não interfere na absorção cutânea interfere quanto mais quente maior a propensão de vasodilatação maior a propensão de absorção então B, C, D e E tá errado letra A é o gabarito da questão tá? são absorvidos por pele trato gastrointestinal e trato respiratório ok? 3 após absorvidos os organofosforados e carbamatos que são praguicidas tá? são rapidamente diminuídos por todo o tecido então após absorvidos são rapidamente distribuídos por todo o tecido sobre a toxocinética desses compostos podemos afirmar que a eliminação ocorre exclusivamente pelas fezes? não fezes urina vias aéreas tá? tudo envolve aí a eliminação ocorre exclusivamente pela urina? não letra A e B tá errado C os carbamatos concentram-se nos órgãos envolvidos da biotransformação? quais são os órgãos envolvidos na biotransformação? fígado concentro no fígado? sim concentro no coração? sim concentro nos pulmões? sim tá são órgãos hiperirrigados concentro no rio? sim quanto maior a irrigação do órgão maior a concentração dos carbamatos então órgãos envolvidos na biotransformação quem faz biotransformação que a gente aprendeu na unidade 1? fígado reações de oxirredução transformando as moléculas mais lipossolúveis em hidrossolúveis para ser eliminado pela urina e também para ser eliminado pelas fezes no caso da lipossolubilidade tá? letra C alternativa correta letra D ele tá errado por quê? letra D apenas 50% da dose absorvida é eliminada em 48 horas apenas 50% é eliminada em 48 horas essa que é a situação por isso que a gente estimula a diurese quando a pessoa chega intoxicada porque essa eliminação ela é rápida tá bom? ela é muito rápida então não é em 48 horas eu não vou gastar dois dias pra isso pra eliminar só 50% não tá? seria aí praticamente 100% em dois dias tá? após 24 horas 90% da dose absorvida é eliminada também não é 90% em 24 horas não tá? em 48 horas sim então essa é a inversão de valores aí letra C está correta certinho alguém me mandou uma mensagem aqui não não tem ninguém na turma aqui não é que eu escuto o bagulho do whatsapp eu vou olhar né às vezes é alguém querendo entrar tá tudo certo então bora lá sessão 3.2 contaminantes dos alimentos né vou falar um pouquinho sobre esses contaminantes dos alimentos aqui e aí a gente tem mercúrio chumbo a gente viu chumbo também certo? e mercúrio contamina principalmente peixes né e frutos do mar mercúrio é um metal utilizado muito na mineração não só do ouro mas na mineração acaba contaminando leite de rios animais né porque se transforma por bactérias na forma orgânica e por isso é absorvido por peixes e quando a gente come o peixe esse negócio acaba entrando na gente também certo? ou também alimentando aí na forma orgânica ingerindo né essa forma orgânica por alguma outra fonte alimentos por exemplo né não só peixe mas algumas hortaliças certo? a gente viu que a intoxicação por organos fosforados e carbamato principalmente alface cenoura morango abacaxi né tem muita intoxicação por isso e no caso do mercúrio né a cenoura o alface certo? porque ali às vezes é irrigado né e acaba pegando esse mercúrio na própria coleção de água contamina o subsolo contamina a água contamina os alimentos que são irrigados contamina os peixes e aí contamina o ser humano causando neurotoxicidade causando letargia causando problemas estruturais na pessoa tá bom? então vamos lá fazer os exercícios dessa questão aqui sobre as fontes de exposição do mercúrio é é correto afirmar que é liberado exclusivamente pelas usinas geradoras de energia o mercúrio é liberado só pelas usinas geradoras de energia gente? não né ele é liberado por erupção vulcânica ele é liberado por é garimpo tá e não só por usinas geradoras de energia tá bom? então por isso a letra A tá falsa falso número 1 aí letra B a atividade de mineração não libera mercúrio poxa é só libera mercúrio né a letra B tá falsa 3 é liberado por meio da atividade vulcânica de erosão e da mineração é liberado sim por esses 3 fatores aí certo? só porque aí não é só por meio dessas atividades aí não tá bom? então ele é liberado por meio da atividade vulcânica sim da mineração sim da erosão não não entenderam? é liberado exclusivamente pela mineração? não tem atividade vulcânica é questãozinha chata né pelo amor de Deus número 1 letra E todas as fontes de mercúrio são de origem natural sim você não vai produzir um mercúrio artificialmente é da natureza agora a forma orgânica dele é manipulada por bactérias que acabam fazendo mercúrio orgânico e dessa forma você tem aí a introdução em alimentos como peixes frutos do mar e hortaliças tá certo? então número 1 desse gabarito aí é perdão pessoal eu confundi aqui tá bom? ele é liberado por todas as atividades vulcânicas a cabeça aqui já já cansou ele é liberado sim por todas as atividades vulcânicas de erosão e de mineração todas as fontes do mercúrio são de origem natural? não nós temos o o mercúrio é orgânico como eu falei para vocês peraí deixa eu beber uma água aqui a número 1 gabarita é letra C tá? me confundi aqui letra C é liberado por meio da atividade vulcânica eu falei isso para vocês e viajei a maionese é liberado por atividade vulcânica de erosão e de mineração tá bom? e as fontes de mercúrio são de origem natural? nós temos a origem inorgânica do mercúrio lembram disso? o mercúrio inorgânico e a origem natural o mercúrio orgânico e sim entra na fonte de contaminação de peixes e hortaliças ponto tá? número 1 gabarito letra C questãozinha chata absurda número 2 a respeito do ciclo do mercúrio analisa as afirmações a seguir então número 2 aí o mercúrio orgânico é biotransformado por bactérias em inorgânico é o contrário né? o inorgânico ele é transformado por bactérias em mercúrio orgânico tá certo? então essa número 1 aí ela tá falsa e aí cara olha só que maravilha só a letra eco né? então vamos ver porque que as outras duas estão verdadeiras aqui já foi fácil demais né? na primeira você já matou então assim o mercúrio inorgânico é biotransformado por bactérias em mercúrio orgânico aí sim é isso que acontece tá? então mercúrio inorgânico né? ele tem a sua origem aí é de forma metálica né? ele é um metal e pode ser transformado por bactérias na forma orgânica e essa que é absorvida por peixes por hortaliças e pelo ser humano tá bom? o metilmercúrio que é a forma orgânica aí acumula-se no ecossistema em grandes quantidades nos peixes principalmente nos peixes tá? essa forma orgânica aqui chamada metilmercúrio verdadeiro então ficou um falso dois verdadeiro três verdadeiro letra E Analise as afirmações a seguir sobre a contaminação ambiental por mercúrio né? Os ventos não são capazes de carregar o mercúrio por longa distância carrega sim na nossa aula até mostrei lá uma indústria produzindo vapores de mercúrio e os ventos carregando a longa distância que acaba afetando por uma chuva um lago um rio o solo e aí as bactérias que estão no lago no rio no solo acabam transformando esse mercúrio em orgânico e ele acaba sendo absorvido ali por leguminosas e por principalmente por peixes tá certo? então os ventos não são capazes são capazes sim o número 1 está falso já eliminei a letra A já eliminei a letra E tá? 2 uma das regiões brasileiras com maior incidência de contaminação por mercúrio é a região amazônica devido a exploração do ouro essa região da Amazônia e principalmente o estado do Pará tá? a mineração ali é gigantesca certo? então verdadeiro mas aqui em Goiás tem muito local também um grande rio nosso aqui é é o rio Crixás foi muito contaminado por mercúrio por causa da mineração naquela região ali tá? então 2 aí tá verdadeiro 3 uma vez depositado no solo e na água o mercúrio não é remitido na atmosfera forma um ciclo né gente uma vez depositado na água né ele pode ser sim pela evaporação ser remitido na atmosfera então por isso a 3 está falsa falando que não pode tá? então a 4 o último depósito de mercúrio é na forma de sulfeto que se sedimenta em rios lagos e oceanos o sulfeto é um gás né é gás de mercúrio e ele acaba sedimentando aonde? pega corrente de ventos e acaba sedimentando em rios lagos oceanos solo então a 2 e a 4 são as alternativas corretas letra D certo? agora a gente entra falando de plantas ornamentais e animais peçonhentos né pra finalizar aí a nossa aula já estamos no horário bora lá então é 100 página 129 tem uma da nossa última aula tá mais fresco na cabeça dos senhores olha só sobre as plantas ornamentais da família Araceae é correto afirmar que a gente falou em algumas plantas ornamentais na nossa última aula e dentre elas essas plantas aí da família Araceae o que é correto afirmar? só pra lembrar pra vocês que essa família Araceae olha aqui poucas pessoas nessa última aula que a gente falou sobre esse assunto então quero colocar aqui com vocês vou mostrar algumas imagens essa plantinha aí todo mundo tem na casa da vovó ou em algumas mamães também gostam desse tipo de plantinha então aproveitando aqui pra falar sobre elas olha aí plantas da família Araceae tá bom isso aqui tinha os bucados na casa da minha mãe na casa da minha avó tá então o que que acontece com essas plantas aí minha gente é correto afirmar o que sobre essas plantinhas aí provocam irritações e são e são os acidentes por plantas menos comuns sim ela provoca irritação e por ser uma planta bastante comum na casa das pessoas não é os acidentes também são comuns então a palavra menos aqui inviabilizou a questão a letra B olha provoca irritações sim e são os acidentes por plantas mais comuns porque as plantas que comumente tem na casa da mãe na casa da avó na sua casa talvez tenha isso daí a geração de hoje não é muito ligada em planta não mas na casa de sua mãe ou na casa de sua avó com certeza tem uma plantinha dessa aí ela provoca irritação na pele provoca queimações dependendo da quantidade que você entra em contato para chegar nessa irritação para queimar você tem que pegar quase que as plantas inteiras e esfregar no corpo o problema é só a criança chega lá pega com a mãozinha depois esfrega o olho e provoca irritação tá esse é o principal e mais comum acidente que ocorre por essas plantas a respeito das espécies das famílias só lá lá na ceai vamos colocar ela aqui de novo só lá na ceai então as plantinhas aí da família só na ceai olha aí ó essa plantinha aqui bonitinha né ela não é tão comum eu particularmente só vi isso aqui em mato eu nunca vi ornamentalmente na casa de ninguém não mas é bonitinho né às vezes a pessoa pode querer plantar e aí é onde começa mas essa daqui a gente já vê com frequência essa daqui a gente já vê com frequência plantada na porta da casa de alguém né sempre tem a branquinha nem tanto mas essa roxinha acontece né então olha só a respeito dessas plantas aí o que a gente pode afirmar sobre elas questão número 2 aí são tóxicos devido à presença de alcaloides semelhantes à atropina verdadeiro essa família só na ceai aqui aqui essa plantinha inofensiva né chuchuzinha olha aí né ela pontém justamente essas substâncias alcaloides semelhantes à atropina você sabe que a atropina ela forma um efeito antagônico a gente conversando aí formando um efeito alcaloide aí é atropina tem um efeito psicoativo né gente a número 2 aí ela é uma questão que a gente pode considerar como ver na deira né então são são alcaloides semelhantes à atropina número 2 aqui apresentam efeito anticolinérgicos né justamente essa intoxicação por essa planta aqui apresenta né esse efeito aí chamado de anticolinérgico então efeito colinérgico que é aquele efeito da acetilcolina que eu acabei de falar para vocês que precisa fazer o efeito do impulso nervoso o efeito anticolinérgico é o efeito contrário tá então efeito contrário obviamente se a 2 está verdadeira a 3 que está faltando falando que apresenta o efeito colinérgico não é está falsa tá então 1 e 2 verdadeira 3 falsa a respeito dessa família tá só na C.A.E. ok esquece isso não número 3 algumas espécies da flora brasileira possuem ação cardioativa isto é provocam distúrbios cardíacos como alteração no ritmo do coração analise as afirmações a seguir sobre as espécies das plantas brasileiras com ação cardioativa a Terevita né Nerifolia que é o chapéu de Napoleão é um exemplo de planta com ação cardioativa né o chapéu de Napoleão para quem não conhece né eu gosto de mostrar olha só essa questão é uma questão você pode considerar aí como verdadeira tá então é um exemplo de planta que tem ação cardioativa sim deixa eu mostrar aqui para vocês essa plantinha aqui então se tem efeito cardioativo pessoal pode causar a intoxicação dela pode causar um ataque cardíaco sim tá efeitos vasoativos tá bom essa plantinha aí pode causar distúrbios neurológicos que há dois aqui pode também além do da ação cardioativa ela também assim como né a maioria das intoxicações mas nesse caso específico as outras você viu que dá mais irritabilidade essa anterior aqui da família solanaceae já tem o efeito anticolinérgico que é um efeito de neurotoxicidade dela essa daqui também pode causar distúrbios neurológicos tá seu látex causa irritação na mucosa sem provocar diarreia seu látex causa irritação à mucosa e provoca diarreia tá bom esse sem provocar diarreia aí né não tá legal então um dois verdadeiro três falso quatro a ação tóxica deve-se à presença de glicocorticoides cardioativos é verdadeiro tá então ela tem aí a a sua ação cardioativa e a sua principal ação cardioativa se deve à presença de glicocorticoides eu falei glicocorticoides né a vista de glicocorticoides cardioativos tá bom pessoal então um três dois e quatro verdadeiro três falso letra E tá bom pessoal desses exercícios aqui a gente falou principalmente de plantas né mas na aula também falei principalmente né de ataque antiofídico lembram disso falei sobre a questão de ataque escorpiônico e aracidônico pra onde o efeito né que se dá em relação a esses ataques é justamente o efeito de neurotoxicidade de comprometimento é neurológico comprometimento proteico e no caso é de tromboembolismo intravenoso profundo no caso do veneno da cobra e aí como que eu evito isso um ataque é aracidônico né três ampolas de antídoto anti-aracidônico anticorpo anti-aracidônico e observa a pessoa né se realmente for uma aranha muito venenosa posso aumentar essa dose mas a observação tem que ser no mínimo seis horas tá bom no caso do acidente antiofídico três ampoules observa por seis horas piorou aumenta a dose quatro cinco ampoules observa mais seis horas até a pessoa estabilizar para liberar em alta tá bom e no caso do escorpião é o anticorpo ou antídoto anti-escorpione tá bom para as cobras antídoto anti-aracidônico ou antiofídico para as aranhas anti-aracidônico para escorpião anti-escorpiónico tá cada um com anticorpo contra a peçonha específica né do agressor certinho é um anticorpo que bloqueia a toxina do veneno ponto final na última aula uma pessoa falou ah tem uma pessoa que chupou o veneno do escorpião e continuou tudo bem a gente viu que tem um escorpião que não é venenoso né então esse negócio de chupar o veneno tem um efeito sim você pode extrair um pouco do princípio ativo mas com certeza se entrar na circulação e se correr e se deixar a pessoa eufórica vai piorar o quadro certo é um acidente dessa peçonha né se te puder extrair né lavar o local fazer ali um torniquete pra evitar a circulação demais até chegar no hospital e tomar o antídoto tá aí sim é a ação correta de se fazer o torniquete evita a circulação né e deixar a pessoa calma né nesse momento levar o mais rápido possível pra emergência se quiser chupar o veneno como foi falado lá tem que garantir que você não tem lesões na boca porque senão o veneno cai na sua boca cai na lesão e você se contamina tá essa é a situação ok então assim tem que lembrar que sempre a toxina é um princípio ativo e aí se eu não tiver o antídoto que é o anticorpo da sorologia pra tá fazendo o papel de neutralização ele vai continuar com seu efeito neurotóxico cardiotóxico e efeito tóxico na coagulação também certinho então pessoal na revisão de hoje nós abordamos doping abordamos farmacovigilância tóxico vigilância bom farmacovigilância feita pelos sistemas nacionais de farmacovigilância atendimento 24 horas por dia em todas as capitais hospitais universidades públicas tá é no caso da toxicologia é o CineTox é o sistema nacional de informações toxicológicas certo e também é distribuído nas capitais brasileiras é onde se ministra o treinamento e tudo isso é reglamentado pela NR15 da Anbisa tá bom vimos aí sobre agrotóxicos carbamatos organos fosforados o efeito né é antagônico que inibe acetil polinesterase e por fim né finalizamos aí com peridomicílio venenos de cobra escorpião né e plantas ornamentais certinho agora é com vocês né estudar essa matéria revisão tá feita aí né peguei uns exercícios e é óbvio em uma hora conteúdo denso na aula a gente explica muito mais né mas aqui pelo menos é pra revitalizar e ter uma consciência de tudo que é agora dá uma lida é fácil exercício ambiente virtual de pré-aula e pós-aula pra você ter mais uma noção em relação a isso tá bom e essa é a dica que eu dou pra vocês irem bem na avaliação até semana que vem sexta-feira que vem nos vemos para a prova tá bom pessoal fiquem todos com Deus bom final de semana e até semana que vem até semana que vem até mais valeu Eduardo